Gente, eu assisti aqui Amor Estranho Amor, que eu nunca tinha assistido esse tão polêmico filme que só agora a Xuxa veio à tona com ele, né? Em 2018 foi a primeira vez que deu pra ser mostrado ali na TV e o canal Brasil passou. Mas vamos lá. A Vera Fischer tem uma briga na justiça e brigou pessoalmente com a Xuxa por causa desse filme, porque na época, depois de um tempo, ela resolveu proibí-lo, já que falou ali que tinha pedofilia, essas coisas. Então elas acabaram perdendo, as pessoas do filme acabaram perdendo dinheiro, já que ela fez de tudo, a Xuxa gastou um monte pra conseguir proibir esse filme. Só que eu não entendi muito porque todas as artistas do filme acabam tendo cenas com o menino, né? Então eu não entendi, assim, porque que a Xuxa que ficou ali como se fosse ela que estivesse fazendo alguma coisa errada, sendo que todas elas fizeram. A Vera Fischer também fez. E me desculpem aqui, né? Sou muito fã da Vera Fischer. Pra mim, depois que eu vi que tinha ela no filme, a Xuxa não tem nem um terço da beleza dela, né? Convenhamos, a Vera Fischer foi Miss Brasil e ficou finalista no Miss Universo, né? Então, sem comentários sobre isso. E então, eu achei, assim, que ela roubou bastante a cena, porque a Xuxa tinha ali seus 19 e ela já tinha seus 30, mas ela tava bem bonita. Ela tava com o cabelo bem característico dos anos 30 também, que é mais ou menos quando se passa. A gente tem o Tarcísio Meira, nossa, tem um monte de gente famosa nesse filme, mas andaram aí especulando bastante que esse filme, na verdade, é mostrando ali sobre alguma coisa. Mas, eu não sei. Se esse filme não tem uma coisa de complexo de édipo misturado com outras coisas estranhas, eu não sei. Eu não acho que seja só de pedofilia, mas aquela época que é retratada é um pouco diferente, né? De agora, a gente não pode comparar o que era feito nos anos 80 com agora. Então, eu acho que talvez fosse mostrando, assim, o que que o gurizinho sente quando ele volta naquela casa. Porque, pelo que eu lembro, assim, ele compra a casa, né? Depois de velho e volta naquela casa pra reviver aqueles momentos. E ele gosta. Então, eu não sei, sabe? Eu não entendi muito bem, assim, qual que foi a mensagem do diretor. Eu sei que ele fez um monte de porno chanchada depois. Então, eu não sei se é só um filme, assim, que era pra ter uma crítica. Mas eu não peguei muito bem a crítica. Mas, com certeza, deve ter uma crítica ali no meio de pedofilia, alguma coisa assim.